Fala aí pessoal, beleza? Aqui de saquinho novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. Família, vídeo de hoje eu vou mostrar aí um negócio bem legal que tá chegando nessa nossa sezão aí, mano, é bem foda mesmo. Eu curti bastante, deixando nos comentários se você curtiu bastante também, fechou? Então bora que bora, sem enrolação. Família, aqui ó, eu agradeço o Murda Blast sempre trazendo vídeos aí. É a D13 Sector, ela finalmente vai chegar aí no Call of Duty Mobile. E eu acho que muita gente vai usar a família, a gente coloca ela como secundária, ela sai um disco aí que vai matando todo mundo aí, ó. Já tem a gameplay, curti a mira, curti o trambolhão aí, ó. E vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha o dano dela, o dano é 100, 60, 60, 22, 60 e 30. Vamos dar mais uma olhada. Eu queria saber quantas munições que ela tem. Olha aí, ó. É um discão que sai. Ó, viu? Bateu e voltou. Ó, quando pega na pessoa, insta-kill. Mas ele ainda volta, então eu queria saber se, ó, ricochete, ó. Olha que legal, você pode jogar atrás e funciona aí. Aí são os novos perks também que vai chegar ao game aí, família. Show? Mas essa D13 tá bem legal, ó. O cara curte bastante, ó. Olha, matou um monte, família. Tá vendo? Ela tá matando bastante aí. Curti essa D13 aí. Que vai chegar. Bem legal, uma arma diferente. Uma mecânica de fãs. Você realmente não precisa acertar a bazook. Se você atirar do lado, você vai matar a pessoa. Mas essa aqui você batida, você erra e ainda consegue matar. Bem interessante, né? A gente consegue ver bastante aqui, ó. Nessa gameplay aqui, ó. Ó. Tá meio óbvio que ele não acerta e mata os players. E aqui a gente tem a confirmação que mata vários, ó. Olha aí, ó. Matou todo mundo. Legal, né? Eu achei bem interessante. O teste, o melhor teste é esse aqui, ó. Bate na parede e ainda consegue matar. Bem legal aí, chegando na próxima. Chegando em breve aí pra gente. Fechou? Se gostou do vídeo, deixa aquele likeão. Se inscreve no canal. Dá força pro guiteiro. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui. E aí